De agradar a Deus sem haver atenção Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito De ser honrado por Deus e vencer o inimigo Ser do homem por nome de Marroquês Na porta do palácio era humilhado por ser um judeu Mas perante o homem não se prostrava, só perante o grande Jeová Quem com a mão mandou-lhe separar uma forca para o matar Mas naquele dia o rei Açoeiro o sonho perdeu E ficou sabendo que o livramento alguém me livrou Mas a mão logo ao chegar O rei Açoeiro come sobre a pintar O que devo fazer para o homem Cujo rei veio agradar E a mão falou, pega as vestes, põe nele Sua coroa foi querer Mata-lhe sair com ele pela sua salida Eis o homem nos joelhos veio agradar E a mão então pensou Este homem sou eu Mas o rei lhe ordenou Faça tudo isso para Marroquês Vem aí com você entra na história Então adoro o leão de Judá E a mão do mundo extrema Propaganda de graça para você parar Se eu tenho medo para essa enfrentada Ele para sua vitória divulgada Vai ter virada Vai ter virada Tu é alguém cujo rei de te se agrada E pelo amor está do jardim É preparada E cada filho nas cruz Na nossa palavra Vai ter virada Vai ter virada Tu é alguém cujo rei de te se agrada Vai ter virada Vai ter virada Tu é alguém cujo rei de te se agrada Aleluia, aleluia, o rei se agarra de mim, que nós é meu, aleluia, glória a Deus. Pega festas, põe nele sua coroa, põe nele, manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar. Eis o homem que o joelho veio agradar, e a mãe não pensou, este homem sou eu, mas o rei me ordenou, faça tudo isso para amar do meu. É aí que você entra na história, então adora o leão de Judá, o rabão que lhe persegue, propaganda de graça pra você parar. Seu inimigo fará essa enfrentada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada, tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra a ti foi preparada, fica tranquilo deste livro da cilada. Vai ter virada, vai ter virada, tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada, tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada.